Olha aí pessoal, na tela para vocês, ferrete 60, isso mesmo, olha só, ferrete 60, disponível para venda, e vou mostrá-la em detalhes para vocês, muita gente vem me pedindo, olha cadê o vídeo das ferretes, realmente é um barco que está em falta, a marca de barco está muito em falta, e quem tem não vende, então está aí uma oportunidade para você que busca um barco dessa marca maravilhosa, vou mostrá-la em detalhes para vocês, esse barco tem diversos diferenciais, como por exemplo, ela tem dois motores MAN de 900 HP, com incríveis 540 horas originais, isso mesmo, 540 horas originais, é um barco 2007, tá bom, começando aqui pela plataforma de popa, uma plataforma de popa bem ampla, pintura totalmente reutilizada, tá, essa pintura aqui, seguindo a pintura das novas ferretes que tem saído lá fora, tá, toda a parte do costado, pintado nesse chumbo, tá, o cliente fez a implementação desse espaço gourmet, olha que legal, um espaço gourmet aqui com pia e churrasqueira, muito bem montado, a plataforma não é submergível, tá, a plataforma é fixa, vejam o tamanho dessa praça de popa, incrível, que gigante, realmente gigantesca, dentre todas as 60 do mercado, a ferretes 60 é imbatível nesse quesito aqui, né, e vários outros quesitos que eu vou mostrar ao longo do vídeo para vocês, vocês já devem estar percebendo aí a famosa janela lateral, a janela aqui traseira da praça de popa, que você consegue baixar aqui, ó, originalmente é desse jeito, normalmente ela fica dessa forma, tá vendo, fecha a porta aqui, você tem aqui, e você abrindo essa janela, você tem a integração, a integração praça, salão, tá bom, já vou mostrar para vocês o salão, que é gigantesco, olha aí, tudo na teca, parte de estofado, perfeito, tudo novo também, a gente fez um baita do investimento aqui, segundo ele, ele investiu cerca de 400 mil reais na reforma dessa embarcação, para ela ficar nesse nível, tá bom, eu vou fazer um 360, para mostrar para vocês, são linhas muito lindas, né, a ferretes normalmente vem com linhas bem clássicas, mesmo essa daqui, é um barco que não fica velho nunca, aqui é a proa da embarcação, temos um solário gigantesco, conseguimos contornar aqui, toda a extensão, sem se bater, um passadiço lateral bem largo, o cliente fez a instalação de duas towers de som, aqui na proa, um detalhe que eu esqueci de mostrar pessoal, para efeito de comparação, ferretes 60, 680 full, olha só, a diferença é mínima para uma 680 full, tá, a 68 da Zimuth, e aqui nós temos uma 600, tá, uma 60 intermarina Zimuth, e olha só, ela é muito maior, tá bom, então, segue essa comparação aí, para-brisa gigantesco, único, e aqui vou retornar, para a roupa da embarcação, olha aí, barco inteiro brilhando, muito bem, cuidado, show? aproveitando que estou aqui, deixa eu mostrar o flybridge, outro ponto super positivo, vejo o ângulo de subida da escada, gente, não tem barco com esse ângulo de escada desse jeito, então, um ângulo muito confortável, subir, bem largo, aqui os degraus para subir, para o acesso do fly, então, você nem precisa usar a mão para te ajudar a subida, né, pelo corrimão, embora tenha corrimão, você não precisa, e olha o tamanho do flybridge dela, é muito grande, a FET sempre tem escalas gigantescas, né, aqui o posto de comando superior, ele é flutuante, com toque de botão, ele encaixa assim, tá, dá um toque no botão aqui, ele encaixa, aqui nós temos GPS, piloto automático, comando mão, tá, olha aí, coisa linda, acho que esse flybridge para ficar mais bonito, eu trocaria esses acrílicos, aqui ele acabou plotando, tá vendo, você não enxerga nada, acho que mereceria fazer essa substituição desses acrílicos, é algo barato, e valoriza muito mais o barco, opinião pessoal, olha aqui, algo interessante, aqui nós temos um espaço gourmet, tá, com piazinha, com água quente e fria, aqui um espaço para uma churrasqueira, eu vou verificar com o proprietário, se ele está fazendo uma intenção ou não, acabei esquecendo de perguntar isso, tá bom, aqui atrás, mais um espaço, com sofazinho, e aqui você já tem ideia do tamanho do fly, só para vocês terem ideia, para efeito de comparação, ao meu lado tem uma 68, uma 680 Fuda Azimuth, vocês podem perceber que o flybridge de uma 60 ferrete, é o mesmo tamanho de uma Azimuth 68, incrível né, então essa comparação é bem bacana, e vocês podem perceber que a Azimuth 60, tem um flybridge muito menor, a Azimuth 60 tem um flybridge muito menor, olha, ele começa aqui, praticamente na metade da ferrete 60, então, é, ferrete 60 é muito, muito maior, do que as suas concorrentes, tá bom, vamos descer aqui, olha aí, tornamos a praça, aqui nós temos uma mesa, tá pessoal, você tira essa mesa e abre aqui, toda ferrete tem essa mesa, que ela, você consegue abri-la aqui, tá, salão da ferrete 60, salão gigantesco, bom pé direito, acabamento primoroso, olha que lindo, um sofá new, bem de frente, para a televisão, tá, temos gavetas aqui, gavetas aqui, essa, essa embarcação não tem antena Sky, ela usa internet, né, você coloca o box da, da sua operadora, e rotia para a sua televisão, internet, você consegue assistir Netflix, YouTube e tudo mais, tá, sistema de som muito bom, aqui em cima, a cozinha dela, já é recuada, aqui, onde nós temos uma geladeira, bem generosa, uma geladeira grande, Electrolux, olha aí, fogão, quatro, bocas, tá bom, show, né, uma área de trabalho, bem bacana, aqui, avançando, uma sala de jantar, né, aqui nós temos já uma mesa, que ela pode ser rebatida aqui, rebaixada, e transformar isso daqui, mais um leito, para lembrar, nós temos três leitos lá embaixo, podemos transformar no quarto leito, aqui nessa região, tá bom, olha aí, aqui o posto de comando inferior, tá, muito bonito, posto de comando inferior, embora seja pouco usado, ou quase nunca usado, mas tá aí, completinho, com tudo operacional, descida, confortável, embora, é um pouco apertadinho aqui, devo confessar, comparando com outras marcas, mas é tranquilo, acho que, o que ela perde aqui no corredor, você acaba ganhando os quartos, suíte de proa, suíte de proa, bem alta, uma cama, muito, mas muito grande mesmo, parte de madeiramento da embarcação, nota 10, nota 10, impecável, olha só, você abre a porta, ele acende, os espelhos tudo em ordem, a parte de madeiramento perfeita, o barco sem ponto algum, de infiltração, é uma embarcação, sem cheiro algum, rinite crônica, qualquer barco que eu entro aqui, que sinta o cheiro de bolor, começa a espirrar igual um condenado, esse barco, sem cheiro algum, sem perfuno, como eu sempre digo nos meus vídeos, prefiro um barco sem cheiro, do que um barco cheiroso, aqui nós temos o banheiro, da suíte, de proa, temos uma piazinha, bem bacana, bonito, um espelho, olha o pé direito, pé direito muito alto do banheiro, e aqui um box, bem generoso, com chuveiro no teto, tá, e o vaso sanitário está aqui, olha a qualidade do banheiro, pessoal, a parte de madeiramento, 100%, tá, toda perfeita, incrível, né, ó, brilhando até aqui dentro, show, essa foi a cabine de proa, aqui nós temos um banheiro, que ele, é social, né, mas ele é reversível, esse banheiro pode atender, seus convidados, e também, a esse quarto, que tem essas duas camas, tá, duas camas, com uma boa altura, entre elas, você não se sente, com o astrofóbico, ainda mais que tem as vigias aqui, com televisãozinha, olha aí, aqui é o painel elétrico da embarcação, olha só a organização, painel elétrico, um barco dessa idade, olha só a qualidade de organização, e aqui, nós temos um armário, aí com luzinha também, perfeitinho, todos os puxadores, tudo funcionando, como deve, tá, e aqui mostrar pra vocês, ó, vocês acessam o banheiro por aqui, por essa porta, deixa eu mostrar aí, detalhes desse banheiro, o vaso sanitário, tá, aqui mais um box, com chuveiro no teto, um bom box, só pra ilustrar, mostrar pra vocês, bom box, e, olha a altura, viu, pé direito, maravilhoso, beleza, pia, e é isso, a parte de madeiramento do corredor, também perfeito, sem tecido, ponto muito forte, sem tecido, sem tecido no chão, então, isso daí evita cheiro, tá, então, vocês estão contando, né, um quarto, um banheiro, um quarto, um banheiro, e aqui, a suíte principal, onde nós temos um banheiro, exclusivo, para a suíte principal, tá, suíte principal, com box, que inclusive, ele é maior, olha só, ele é bem maior, do que, o, o de convidados, ali, o banheiro social, tá, com a visibilidade melhor, uma pia, pé direito nem se fala, ó, pé direito nem se fala, desse banheiro, e o vaso sanitário, elétrico, com uma boa largura, aqui, para você não se bater, para as suas necessidades, com conforto total, tá bom, e choveiro no teto, é claro, e olha aí, os acrílicos, ó, tudo bonitinho, original, altíssima qualidade, tá bom, descendo aqui, olha só, para essa suíte, pessoal, que coisa incrível, uma cama gigantesca, muito grande mesmo, fazer duas coisas, ao mesmo tempo, aqui, enfim, aqui nós temos a televisão, ó, a televisão que você puxa para cá, você consegue assistir de frente, para a cama, e visibilidade maravilhosa, dali, tá vendo, aqui, uma penteadeira, um espelho, e aqui a cama, e o pé direito, nem se fala, esse detalhe aqui, achei maravilhoso, tá bom, e é isso, filmou? Tô tentando, não vai para a rua ainda, olha o Maurinho aparecendo, quer ficar famoso, opa, agora eu vou mostrar a casa de máquinas, para vocês, está aqui embaixo, uma mão só, não consigo abrir, vamos lá, bom pessoal, aqui dentro da casa de máquinas, da Ferretti 60, bom, organização total, são dois motores, esmã de 900 HP, totalmente revisados, a última revisão, feita em dezembro de 2020, a gente fez uma, revisão completa, para fazer uma viagem, para Angra dos Reis, a gente sabe, que é uma perinada longa, do Guarujá para Angra, são oito horas, de navegação, ele ficou uns 15 dias, lá navegando, então, aqui a certeza, de que o barco, está totalmente operacional, parte elétrica, também revisada, parte de aterramento nova, aqui atrás, nós temos até uma máquina de lavar, deixa eu pegar o espaço, máquina de lavar, lave-seca na verdade, e ali o gerador, Onan, de 20 KVA, para tocar tudo, esse barco, ele conta, até com desalinizador, conta com desalinizador, sistema Cifari, automático, aqui nós temos um pé direito, bem bacana, para que você possa, conseguir trabalhar aqui dentro, fazer suas manutenções, e manter, esses motores, aqui na frente, nós temos três tanques, de combustível, totalizando, 2.300 litros, é isso, 1.100, 520, e 600, é isso, tá, e ali, aqui é a cara do motor, motor revisadinho, 100 pontos, de ferrugem, show de bola, sem detalhes, essa, é a ferrete, 60, esqueci de mostrar, para cá tem mais espaço, para você andar, e aqui, o quadro elétrico dela, show face, 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 Obrigado.